Assim seja, e uma das coisas que eu estava pensando em falar quando eu saía de casa, eu estava fechando a porta para vir para cá e lembrei de algo que eu falei para os meus filhos quando ainda eram pequenos, na fase da escola eu falei, olha, se alguém ficar tirando sábado, às vezes do pai, da mãe, falando alguma coisa assim, não comprem briga por isso entrem até na brincadeira, façam piada do assunto e nos contem para ver se a gente realmente precisa melhorar nesse sentido ou é só caso de ignorar a ignorância de quem está fazendo isso porque às vezes a pessoa quando comenta alguma coisa da gente apenas está sendo ignorante e ela não merece nossa energia, que a gente entre na altura daquela barbaridade então, por sorte, chegou só a elogio da minha parte, a barbaridade esse cara sou eu, não me pergunto nunca, né, eu estou me achando sempre e um dia entrando na igreja, eu sempre saio daqui e compro a missa dos polacos, aqui no santuário, né e aí, chegando, eu entrei lá, eu escutei no banco alguém falando, está se achando eu não sei, isso era para mim, porque se eu pensasse que estavam falando para mim, Deus estava me achando demais, né então, como eu não sou mais humildão, eu não achei que fosse para mim aquilo mas como eu me acho sempre, eu peguei um pouquinho, então, né, peguei um pouquinho então, Deus que ajude, amém em todo mundo, né e orei por aquelas pessoas também, que ao invés de estar conectado com Deus que foram lá para isso, estavam procurando quem estava se achando mas que barbaridade ai, 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 então, mas é assim a vida a todos! então, vamos sempre alertar principalmente a criançada a gente começa o programa aqui com o mundo que as crianças amam de ver vamos dar as mãos para construir, é uma boa reflexão então, o pessoal do Facebook que não acompanha tudo, né é só entrar, onde eu postei aqui, né, compartilhando brincando, mas falando sério, né falando, olha, eu sinto muito porque eu sou demais então, eu compartilhei convidando pelo site, para ouvir o site vai lá e clica, né, ouvir, ouvir ao vivo, né e aí vai acompanhar pelo aplicativo também onde as ondas da FM não alcançam ou tem algum obstáculo que não consegue sintonizar, né como é o caso da minha mãe bichológica lá, né a bichológica que não consegue sintonizar o 89 lá na casa os vizinhos sim, e ela não mas que coisa, né são 5 horas e 20 minutos já 5 e 20 agora então, o pessoal está pedindo aqui tesouro da madrugada vamos ver se a gente encontra mas enquanto isso, escute a historinha do homem que sonhou essa noite eu tive um sonho sonhei que voltava ao passado que no meio da roça eu estava eu acho que esse é para ser amigo do seu januário é, seu januário é, seu januário que é um homem armado, né ele tem uma arma de 50 telópolis atrás da outra esse cara é forte, né, seu januário aquele abraço pegando no pesado acredito que muitos agricultores que inclusive estão aposentados viveram na própria pele porque essa noite eu tenho sonhado plantei milho na plantadeira pica-pau passei defensivo com a D20 subindo e descendo o peral colhi o milho direto pro cesto ou direto pra bandeira e num puxirão com os vizinhos bate tudo na triadeira areia terra com uma junta de boi puxando era boi, olha a verga as pedra e leirando tudo pra poder plantar o tal feijão e depois ir arrancando com as próprias mãos nosso trator era os cavalos socava erva, trigo e milho no pilão a luz era precária contava com a ajuda do lambião no mato fiz um cercado pra poder criar uns leitão pra garantir o torresmo e o salame na minha refeição cortava o arroz da poesia batia o feijão no manguá levava milho pra fazer farinha com lenta nós preparar as frutas eu tirava do pé eu dei uma segurada aqui e eu vou pedir pro pessoal do facebook compartilhe esta minha live porque olha quando você não compartilha um programa desse mais bárbaro você tá perdendo mas aí eu vou mandando um abraço para o Dircego o Roque Davan como muitos conhecem e outros que me falaram que eu estou numa situação bacana que gostam de ouvir o programa porque eu represento uma certa época e desse tempo aqui eu vivi boa parte disso e muita gente que ouve a Rádio Santana viveu essa situação que este ouvinte sonhou aqui e nos mandou o vídeo então relatando aí as suas lembranças e é bom a gente compartilhar com a criançada de hoje para ver como que a vida foi diferente hoje está graças a Deus mais fácil quase em tudo de alguns pontos complicou aí mas com Deus primeiramente fazendo o que tem que fazer buscar primeiro o reino de Deus tudo coopera para o melhor então vai seguindo a historinha aqui enquanto eu vou buscar a preta para a gente curtir depois junto aí com o jeitão gaúcho a música do Valmir este taura sou eu e aí também para completar o ritmo do vídeo eu vou chamar os serranos para a gente curtir um tanto do fundo aí com o milho e a família esse programa até perguntaram assim mas esse programa ele é político é religioso é de venda alô seu João quer comprar minha gaida você quer comprar minha gaida seu João será que esse programa é de venda ou é musical o que é esse programa falou olha esse programa o nome já diz tudo especial de domingo ele é especial é uma coisa única assim como o respirar então a todos aquele abraço vamos voltar para a história do sonho do homem porque é desse jeito eu começo uma coisa e vou para outra dona Ivete falando em Ivete dona Hilda aquele abraço muito obrigado a Deus que ajude todo o regaon conta aí o que você sonhou o banho eu tomava no rio no rio água vinha da fonte eu colocava dentro do cantinho fiz cesto de taquara e também eu fiz peneira cozinhei carne e guardei na lata de banha porque não tinha geladeira fiz bacalhau charque salame para com o tempo resistir fui na sanga pegar judiar e pescar os lambari não tinha ordenha colocava a mão no umbre ter leite sempre fresquinho era de prática e costume fiz queijo manteiga e até um lequeijão colhi batata doce mandioca e no forno de barro eu fiz o pão fiz um pareiral bem bonito da uva saia o vinho o vinagre e a chimia tomava café ao som das galinhas do lista e era bem reforçado para lá voltar mais aguentar e saia para a roça preparar capinava tudo na enxada roçava e queimava para os índios e vibrar acordei suado sentindo o peso dos calos na mão percebi que era um sonho e retomei a respiração ufa agradeci a tecnologia que veio para somar se você viver um pouco como isso há de concordar como as coisas mudaram de um tempo para cá no sonho eu matei saudade e revivi um tempo harto de trabalhar essa é a vida na roça e tem gente que não gosta nem de lembrar é preguiçoso né não é assim é o desperta com a Santana é isso aí olha eu já sonhei que estava na roça e a hora que o porquinho foi passar que eu estava fechando o portão eu larguei ele um coice para jogar o porquinho de volta e joguei a coberta da cama acordei com o cobertor voando bárbaro é sério outras vezes cheguei a sonhar também que a roça estava no mato e até porque carpi de inchada eu vivi essa época aí e a roça do mato e estava meio descontra assim estava desconectado o negócio né mas graças a Deus era só um sonho também né quando eu acordei agora eu estou na cidade porque eu não tinha terra o suficiente para para cultivar né o suficiente e daí Deus quis assim né mas a vida de campo é divertida então até tem a música do saudoso Parcavea o homem do campo que a gente curte né então é uma música muito bacana e fala muita verdade então quem tem um sítio tem um grande tesouro e tem alguns vídeos algumas situações assim que traz essa reflexão o que é o rico e o pobre né que o pobre é aquele que mora numa palhoça simples lá na beira do rio vai pescar e tal e o rico é aquele que vive na cidade e tal tem umas comparações né mas indo para um lado mais direto eu conheço muita gente que o sonho é comprar um sítio para ir os fins de semana para ser feliz e aí muitos que tem um sítio quer vender o sítio para buscar a cidade para ser feliz mas que confusão né é só a gente ver bem então quem tem um sítio tem um grande tesouro tem um grande tesouro e que consegue tirar o seu sustento dali né é maravilhoso então que Deus nos dê sintonia certa para valorizar a coisa do jeito que também se torna uma oração quando a gente é grato a Deus né é uma forma de orar